O desenvolvimento das organizações se faz por evolução, mas há determinados momentos em que, apesar da natureza não dar saltos, que esses saltos se realizam. Eu acredito que esses dois anos o que tivemos foi um turning point, um ponto de virada, uma nova frequência na ação do Conselho, no sentido da mudança de conceitos, das mudanças daquilo que é intangível, não necessariamente tangível. Muitos aspectos foram alcançados. Mudanças, obras, remodelações, retrofits, como está na moda se dizer, o número de eventos que nós realizamos, mas, acima de tudo, e a pedra angular que marcou esses dois anos, efetivamente foi a mudança dos conceitos. Um novo patamar, um novo envolvimento, um novo foco. Essa que é o salto no processo de evolução que o nosso sistema vinha obtendo nos últimos anos. Música 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 Música